Meus irmãos, a parte do Senhor Jesus, aqui o Pastor Roma, olha aqui o barco chamado Missionário. É esse o barco que nós vamos navegar nele até o dia 31 de dezembro, fazendo a cruzada missionária, visitando as comunidades ribeirinhas, evangelizando, orando pelas famílias. Está aqui a embarcação, nós já estamos aqui na Vila Jurará, aqui é Rio Anajás e Rio Jurará. Ali a igreja, aqui a casa pastoral, aqui a vila, uma fileira de casa na beira do rio. Está aí a vila, aqui outra embarcação e o rio Anajás. Está certo? Mostrando para vocês aqui, o Pastor Roma já está aqui na Amazônia e vamos seguir fazendo essa obra em nome de Jesus. Mostrando para vocês aqui, e aqui o Pastor Roma, glória a Deus, continue orando pela nossa vida. Obrigado a todos os irmãos que nos ajudaram e vamos compartilhando aí os vídeos, mostrando para vocês o trabalho que nós vamos fazer aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Obrigado a todos os irmãos que nos ajudaram.